Estamos aqui na Usainfresa e a gente vai fazer uma manutenção numa frezadura ferramenteira. Já desmontamos a máquina toda, tiramos a mesa, tiramos a bucha que fica nesse quadrado aqui para fazer a manutenção do fuso, que está tudo com folga, muita folga, exagero de folga. Essa máquina aqui é uma CineTron, ela é inversor de frequência, é uma máquina muito boa, só que estava com muita folga na mesa e a gente adquiriu essa máquina aqui e vamos fazer a manutenção. Você vê que o TorSight dela está muito bom, TorSight, para quem não sabe, é esse plástico verde aqui, é um nylon. O sistema de lubrificação. Esse daqui é o eixo Y. Ele está bom, a gente já fez a medição do filete, ele está bom, está a mesma medida daqui da ponta. Está com pequena varia. Vou pegar lá embaixo direitinho. Está dando paralelo aqui. Então o que acontece? Essas buchas aqui, elas servem para você tirar a folga do fuso. Ou seja, essa fusa, essa bucha desse lado aqui, ela é uma bucha direita, né? Ela já está parafusada aí direitinho. Agora esse lado aqui é uma bucha esquerda. Deixa eu rosquear ela aqui. Bom, encostou. Você veja que ela tem... Ela tem esse oblongo. Esse oblongo nada mais é que uma regulagem para você tirar a folga. Então aqui, ó... Eu já encostei. Agora é só colocar o parafuso. Ela está sem folga nenhuma aqui. Está correto. Esse mancal é do Y... Do XY. Esse mancal... Ele vem bem aqui. Depois de pronto, vai ser colocado aqui. Então, é... Se a sua frezadora... Ela está com o fuso bom. E está com um pouquinho de folga. Então, você ajusta essa bucha aqui, ó. Essa bucha de trás. Você vai rosqueando, rosqueando. A hora que ela... Você sentir que ela travou... Você vai lá e parafusa. Então, ela tem todo esse oblongo... Para tirar a folga. Agora, quando chegar no fim do oblongo, não tem mais jeito. Você vai ter que trocar o fuso. Esse daqui a gente não vai trocar. Por quê? Porque o fuso está bom. Ele está dando uma diferença de dois décimos só. Então, na compensação aqui, você consegue trocar. Lembrando que esse daqui... É o eixo Y. Esse eixo maior... Aqui, ele é do eixo X. Esse eixo... O fuso gastou muito. Ele está bem fininho. Vou medir aqui para vocês que tenham uma ideia. Ó, ele está com... Um milímetro e treze de filete. Aqui no meio, a parte que usa mais. Se você pegar aqui na... Na parte do fundo, onde que não passa nada... Ele está com... Dois e noventa. Então... Sofreu... Um desgaste aqui no meio. Desgaste de uso. Máquina antiga. E o que que acontece? Essas duas buchas também sofreram desgaste. Então, o que que acontece? O eixo está condenado. Você não consegue tirar a folga do eixo. Se você tirar a folga aqui... Ajustar aqui no meio... Olha que chegar nas extremidades do eixo que... O filete está mais forte. Vai travar. Você não vai conseguir nem virar a manivela. Então... O que que tem que fazer? Substitui o eixo. Da máquina. No caso aqui... Essa regulagem desse oblongo... Que é da contraporca... De tirar a folga... Ele já foi... Tudo para a direita... E não consegue mais... Tirar a folga dessa máquina. Esse eixo aqui do eixo X... É um eixo trapezoidal... De 32 milímetros... Passo de 5. Ou seja... A cada uma volta... Você entra 5 milímetros. Esse eixo está condenado... A gente descartou... E já que a gente vai ter que fazer... Trocar outro eixo... Esse é do eixo Y... Está furando com... 30 milímetros de profundidade por 12... Depois vai fazer o pino em outra peça... Para se soldar. O problema é que é duro... Para caralho... Essa folga... Eu substituí... Esse eixo... Por um eixo esférico... Vamos ver se dá para pegar aqui... Ele é um eixo... De 32 milímetros... Né... O passo... É de 10 milímetros... Então essa máquina... Vai aumentar o passe dela... Vai aumentar o passe dela... O passe de 5 vai passar para 10 milímetros... Só que a máquina... Ela tem... Digital... Então não vai mudar nada... A única coisa que vai mudar... É que uma volta... No sistema antigo... Era 5 milímetros... Agora passa para 10 milímetros... Então o que a gente fez... Eu comprei... Um fuso esférico... De 32... Né... As ponteiras que estavam nesse eixo aqui... Foi cortada... E adaptada aqui... Nesse ponto aqui... Vai ser soldada... Né... A gente fez uma espira no torno... H7 foi embuchada direitinho... Agora vai soldar aqui... E vai soldar... Aqui... A gente optou por... Aproveitar as ponteiras do eixo antigo... Que aí... Esse eixo estrusado... Ele tem o miolo mole... Mas... Ele tem muita dureza... Fui cortar... Aqui na serra... Nem consegui... Serrar... Você tem ideia... Nem marca... Tão duro que é... Só que o miolo dele é mole... Agora... Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora... Esse mancal aqui... Corresponde... Esse daqui... Ó... Ao eixo X... O eixo Y... A gente não vai mexer... Embora... Eu comprei o fuso de esfera... Para colocar nele... Mas não vou colocar agora... Como a gente tem bastante máquina aqui... E o eixo Y está bom... Não vou substituir agora... Vou mexer somente no eixo X... O que que acontece... A castanha... Do... Do eixo esférico... Ela tem... 50 milímetros... 50 H7... O que que acontece... A bucha antiga... Tem 40... Aqui ó... A parte de cima... 40 milímetros do H7... Mais ou menos... Então a gente vai ter que... Fazer uma adaptação... Se nós temos... 50 milímetros aqui... A gente vai ter que abrir aqui com 50... Vai ter que fazer uma abertura aqui... Né... Nesse furo... Eu vou colocar no nosso CNC aqui... Ele vai interpolar com 50... Aqui tem... As furações... Que vai coincidir... Bem aqui... Aqui... Eu vou fazer uma flange de adaptação aqui... E vai ficar perfeito... Nosso... Nosso fuso do eixo de cis... Esférico... Não vou pôr CNC nada... É mais... Por que? Essa bucha... Ela é muito dura... O eixo é extrusado... É muito duro... E tem uma folga de 3 centésimos só... Então... Você vai ter uma máquina... Pro resto da vida aí... Trabalhando... Sem ter folga... Sem eliminar folga... Agora nesse sistema aqui... Esse eixo aqui... Que é o... Comum... Original da máquina... Esse eixo... É de aço 1.020... Não tem tratamento... Nada... E ele desgasta... Normal mesmo... Essas buchas... Que era do eixo X... Tá tudo condenado... A folga da nada... Por isso a substituição... Esse motor aqui... É... Ele dá muito problema... Vai ser substituído... Por um avanço engrenado... Semelhante a esse aqui... É um avanço engrenado... Isso não dá problema nunca... Agora... Esse tipo de avanço aqui... Ele é muito problemático... Toda hora está quebrado... Então... Vai ser substituído... Já nessa manutenção... Quando for desmontar uma máquina dessa... Você tem que ficar muito atento... A esse material aqui... Esse Tor-Sight... O que é o Tor-Sight? O Tor-Sight... O Tor-Sight... É um... É um nylon especial... Tá vendo? Você tá vendo ele verde aqui... Ele é colado... Eu não sei se dá pra pegar aqui... Ele é colado... Tá vendo? Então... O que acontece? Esse material é pra não gastar o barramento... Toda máquina... Dessas... Máquina importada... Que é coreana... Todas... Tem esse M na fundição da máquina aqui... Todas elas tem... Então tem que ficar muito atento... Se você perceber que tá muito gasto... Você já troca... Faz a substituição da Tor-Sight... Pra você substituir isso daí... Tem uma cola específica... Uma Loctite especial... Pra você fazer... Esse tipo de reparo... Vou começar a usinagem dessa peça... A gente tem que abrir pra 50mm... Assim fica pronto... A gente vai fazer os ajustes necessários... Pra... Ver como que ficou essa... Essa adaptação da máquina... Tá bom? Então... O avanço automático... Ele vai desse lado aqui... Que tem as duas... Chavetas... E... Como vai ser substituído... O novo... Ele vem com adaptador... Eu já vou tirar uma foto dele... Vou mostrar pra vocês... Acabou de chegar esse motor de avanço engrenado... 220... Tem que tomar cuidado na hora de comprar... Tem trifásico... Só que é 360 volts... Tá muito esperto... Aqui vem... Um kitzinho... Um kitzinho... Ele vem... Desse formato aqui... Esse motor de avanço... A gente pagou 4.500 reais... A vista... Ele custa 5 mil... Deram desconto no Pix... Ele vem com... Adaptador... Né? Esse adaptador vai aqui... Vai aqui... E o... Esse que parece uma engrenadinha... É pra você... Encostar o nono... O nonio... Com a escala de medidas... Esse avanço aqui... Ele já vem... Certinho pra você adaptar... Aqui no furo... No caso... Vai essa peça... Que é um adaptador, né? Pra você pôr no antigo... Ele já vem com a furação... Aqui é só você parafusar... E ligar lá... Aqui é o fim de curso... O fim de curso é normal... Vem com essa... Tomadinha aqui... É só você encaixar lá... E já está funcionando... Esse conjuntinho... É um pouco pesado... Pesa mais ou menos... Uns 6 quilos... Esse vídeo... Vai ficando por aqui... Se você quer ter uma máquina... Sem folga... No seu... Com essa manutenção... Acabou seus problemas... Você vai ter uma máquina... Muito boa... Para usinagem... E se você não é inscrito... Se inscreva no nosso canal... E... Se você gostar desse conteúdo... Dê um like... No próximo vídeo... A gente vai mostrar como ficou... Essa adaptação... Vou montar a máquina... E colocar para usinar lá... Vamos ver o que vai acontecer lá... Eu acredito que vai dar bom... Vamos ver... Vê o meu like... P media de artes não... Se você gostar desse conteúdo... talented...